Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha, hoje, cadê aquela imagem? Uma imagem que eu gosto muito de trabalhar com ela. Ele vai escolher e aí a gente vai deixar aqui atrás. Eu gosto muito de estar inspirada por ele. O tema da gente é um tema diferente. É um tema que fala sobre o amanhã começa agora. Às vezes a gente fica dizendo, olha, o tempo urge. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Essa questão do tempo para cada um é uma coisa meio que diferente. Não sei se vocês repararam. Às vezes o que para um é assim, vamos logo, adiante do seu lado. O outro está até fazendo isso, mas no tempo dele. Às vezes a gente fica meio impaciente para interpretar essa questão do tempo. Mas hoje, nós também estamos aqui para fazer não só essa interpretação, porque é do nosso cotidiano e faz parte disso mesmo. E a gente tem que aprender a entender o tempo dos outros. Eu acho que isso, além de ser cordial, é compreensível, nos torna mais humano. E respeitando o limite do outro. Isso também. Mas hoje, por estarmos também numa casa espírita, e que diariamente estamos aqui falando do espírito, eu fiquei pensando de como a gente poderia estar começando o encontro da gente hoje. Que reflexões, onde a gente poderia chegar. E me veio a seguinte ideia. A humanidade, ela sempre esteve preocupada com a origem do universo. Como ele se deu, né? E aí, quando a gente vai estudar isso, a origem do universo, a gente tem duas grandes vertentes. Uma mais famosa que a outra, que é o que nos traz um acesso mais oriundo, original, né? Cristão, que é o bíblico. Então, quando a gente pega lá a Gênesis, nós começamos a ler e, na vontade de Deus, pela vontade, pelo querer, o hálito dele, deu essa criação. Que criação é essa? Eu, você, a natureza, a fauna, a flora, inicialmente os grandes orbes. E essa é a teoria, né? É a tese, a teoria, o que está descrito na Bíblia, por essa abordagem. Criacionista. Deus criou pela sua vontade, pelo seu grande amor. E nessa imensidão que a gente não sabe exatamente como começa e aonde vai parar. Existe. É fato. E a cada dia, quando a gente vai perceber as informações que nos chegam, ou fazer as leituras, orbe é que não falta. Galáxia, então. Bilhões de estrelas. A última, o último achado dos físicos, foi ontem de ontem, não sei se vocês tiveram acesso, mas eles conseguiram fazer o mapeamento do limite da galáxia. Nesse dimensionamento, eles descobriram que, paralelo a isso, existem mais de 4 trilhões de sóis. A gente conhece um, que é esse que nos aquéte-se. E a gente sabe que, em volta a ele, existem outros orbes, que são os planetas e outras esferas que estão por aí. Vocês imaginam 400 trilhões. É inimaginável agora. Mas a verdade é que eles conseguiram mapear pela última fonte de tecnologia. Então, não estamos sós. Mas, baseado já nisso, que é uma outra vertente científica, Então, não existe só a explicação da origem do mundo, pelo criacionismo e bíblico, inicialmente dizendo. Porque os próprios espíritos vão estar compartilhando conosco que o que a gente sabe é daqui para frente, mas o antes ainda está difícil a gente fazer esse entendimento. Pelo próprio processo evolutivo de cada um, pelo momento do nível evolutivo, energético, vibracional que estamos, pelo entendimento que estamos fazendo sobre a vida, sobre a morte, sobre a nossa existência, sobre reflexões, ora, teórica, científica, ou filosóficas, religiosas. Então, depende muito do estágio que nós estamos, desse apropriamento, dessa apropriação, desse entendimento. Mas, a verdade é que tem esse que é bíblico, e esse que é científico, que o mais, existem muitos, alguns, aliás, mas o mais que se aproxima, e que a maioria de nós sabemos, é o tal da história do Big Bang. Que, numa pequenininha, condensação ali de energia, por algum motivo, isso foi disparado, isso foi, houve essa grande explosão, e essa energia dissipou pelo universo. Durante esse processo, que, segundo a Bíblia, não vai dizer dessa explosão, mas ela interpreta que Deus criou isso em seis dias, nesse momento, que o Big Bang explica cientificamente, isso foi para o universo. E, aí, condensou, maior ou menor quantidade, em determinados espaços, esses orbes, que nós estamos conhecendo aqui pelos nossos planetas, pelo Sol, pela Lua, e por aí vai, e agora a gente está descobrindo aí o que os cientistas têm mapeado para nós, para o nosso entendimento. A verdade é que os cientistas começam a descrever que nessa história da emancipação dessa matéria, isso começou a se computar aí, fazer um entendimento matemático do tempo e do espaço. Dentro dessa explicação, chega um determinado nó, tanto na Bíblia, que não explica, como para a ciência, que está em busca dessa informação. Que é, tá, tudo bem, mas, na verdade, existia energia, condensação, existem algumas explicações já mais efetivas sobre isso, mas quem que deu o impulso da bola dessa energia expandir? Quer dizer que o espaço já existia? Quem criou o espaço? Porque toda informação que se tem bíblica é que Deus criou essa matéria, Deus criou o universo, a planta, os seres, esse ser que está aí é de carne, é matéria. Aqui nós estamos aprendendo que existe algo mais, não é? O espírito, essa alma encarnada. Mas, vamos para a matéria primeiro. Então, a partir do momento que isso foi... temos aí, temos aí no espaço, a matéria dissolvida em várias partes, em dimensões e tamanhos, é uma massa. E essa massa, nesse tempo e nesse espaço, que começa a hora a ser tentado, ser computado, explicado matematicamente ou fisicamente, pela química, bioquímica dos planetas, pelas bactérias, exatamente pela situação, pela natureza de cada um, acho a vista que eles estão agora em Marte com os robôs tentando entender a natureza daquele planeta. Já foram à Lua, tentando entender essa natureza, como é que essa coisa se dá. e conforme essas explorações vão acontecendo, e de acordo com as pessoas que adoram esse tipo de assunto, vão fazendo também outras interpretações e vão agregando. Einstein foi um deles. E quando ele começou a trabalhar o tal da teoria da relatividade, ele disse assim, olha, existem algumas coisas que concordo pelas condições aqui matemáticas, de que cada esfera dessa que a gente está dizendo tem uma força, tem uma energia. Então, a depender do tamanho, da potência dessa energia, ela vai atraindo, próximo a ela, outras massas, e isso vai, querendo ou não, deformando essa outra massa. E tudo bem. A questão, segundo a teoria de Einstein, é que eu estou descobrindo aqui nos meus cálculos matemáticos, de que não é bem assim. não é a força que vai deformar essa massa, mas o desejo da massa que faz essa deformação. Opa! Desejo da massa que vai fazer essa deformação. E aí, exatamente nesse ponto, nesse momento, que todos estão atrás desse entendimento, porque é fato isso. eles começaram a perceber que a força da gravidade é uma realidade, mas o desejo da massa é que faz a tal da deformação. E aí, vamos entender a deformação de uma maneira muito crua ainda, não tão explicativa, mas assim, só a nível didático. O tamanho das esferas, o tamanho dessas orbes, a potência que elas têm, o significado que elas têm para o universo, se passa um cometa, se tem um meteoro, se tem um meteorito, se tem um anel do Saturno que gera determinada energia, isso sempre tem uma razão de ser. E pela teoria, o desejo dessas massas impulsionam aquela qualidade, daquela energia. Quando a gente vai para o livro dos espíritos, que lá pelas tantas, Kardec, no seu pensamento extremamente didático, educacional, inteligentíssimo, vai perguntar, olha, o espírito, ele vai onde ele quer? De que maneira? Como é que isso se dá? E os espíritos variados vão dizer, olha, ele vai onde ele quiser, a depender da velocidade desse pensamento, que é um atributo do espírito. Está encarnado? Então é a alma, né? O atributo desse espírito que está encarnado, que é essa alma. Um deles é o pensamento. Ele vai onde ele quer. E a potência dele, a força, o desejo desse espírito. Deforma ou não deforma? De uma maneira didática falando. Plasma o que deseja. Como é que eu percebo isso? Por que outros não percebem? Por que hoje eu estou fazendo essa reflexão inicial? Mesmo assim, fazendo essa reflexão inicial, não estou entendendo muito. É, você sabe por quê? Porque, segundo Kardec, os espíritos, nós temos padrões de evolução. para entendimento também didático, lá pelas tantas no livro do espírito, eles vão dizer que existem níveis, os níveis, o nível de cada espírito. O mais primário, o mais evoluído, o mais superior, o mais perfeito. como é que se dá isso? Pela busca desse entendimento. Pelo desenvolvimento da própria liberdade desse espírito. Pela autonomia, pela maturidade psíquica. Pela maturidade de como ele vai buscando as coisas através do seu próprio livre-arbítrio. No início, não tem livre-arbítrio, é muito bruto, é muito instintivo. ele vai agregando as informações que pairam no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Vai agregando essas energias e lá pelas tantas ele vai abordando através dessa energia um outro ser. Este ser, neste caminhar, vai sendo permitido a ele a partir do momento que fisicamente, fisiologicamente, desenvolva uma matéria que possa ajudar a desenvolver esse atributo que é o pensamento. Começa a ser despertado ali a possibilidade da liberdade. Posso fazer aquilo que convém ou não convém? Meu livre-arbítrio. Porém, essa ação que eu estava falando para vocês, da velocidade desse pensamento e vou aonde quero, do desejo do espírito de atuar nessa massa que está aqui, pegar esse microfone, falar, porque é uma forma de energia, uma forma de ir até aí e fazer uma determinada transformação, depende sim desse desejo. Só que, repare, tudo gira em torno, não é só desejar, viu? Não é. Não é. Poderíamos estar, seria muito simples falar assim, eu desejo, vou plasmar, a coisa vai acontecer porque não é mágica. Não é o pilim-pim-pim. Não é a varinha que vem, eu vou pensar assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é por aí. Porque onde nós estamos, existem leis. O que pensamos, o que vamos, como vamos atuar nesse processo reencarnatório, também estamos diante de determinadas leis, materialmente falando, tem a lei da química, da física, é só a gente explorar a biologia, tem limites do avanço, do recuar, do existir, não é assim. Se você está num local que tem um vulcão que está surgindo ali do lado da sua casa, vai, aquilo vai borbulhar, vai chegar a uma determinada temperatura, é natural que todo mundo ali vai ser queimado, vai borbulhar, vai ferventar, isso faz parte da lei física. Nem todo mundo, as pessoas, se o astronauta for um determinado local no espaço, sem aquele armamento todo, para a respiração, ele vai morrer. É a lei. Ele não pode, não sei quantos metros lá no fundo do mar, sem um determinado aparelho porque ele não vai conseguir respirar. Mas o peixe já consegue, tira o peixe para ficar fora d'água. É a lei. Materialmente, tudo bem. Estou até entendendo essa lei, mas do ponto de vista espiritual. E aí que entra Kardec, a belíssima explicação ou reflexão, porque eu penso e vejo, eu vejo isso, que até para algumas pessoas, quando até ler o próprio Kardec, ler o material que está associado a Kardec, essas informações, fica meio titubeando nesse processo. Mas quando você pega de uma maneira racional mesmo, profunda, de estudo, que você vai fazendo o entendimento daquelas perguntas e respostas, e ao final, mais ou menos, dos últimos capítulos do Livro do Espírito, você vai ter um capítulo lá que vai chamar Lei Divina e Leis Naturais, não sei se vocês já tiveram acesso, mas vale a pena, que aí vai implicar diretamente no entendimento desses limites, do avanço do livre-arbítrio, desse atributo do pensamento, do Espírito diante dessas leis. Nem tudo o que eu quero, eu posso até fazer, mas tem um limite, porque eu ainda não estou perfeita, minha asa não pode bater em tudo o que eu quero, aonde eu quero ir. Isso tem consequência, sim. O que eu falo para ela, o que eu faço a ela, tem consequência, sim. E as consequências vão aumentando a partir do momento que eu vou tendo consciência de mim mesmo. Porque para o homem, ele ainda, ou seja, as pessoas, elas precisam, elas ainda estão muito ligadas às respostas e ao entendimento que é concreto. que é explicativo, que é descritivo, que é racional, um mais um é igual a dois por conta disso, disso, disso. Quando foge disso, que as explicações abstratas ou as tentativas de reflexões pelas abstrações, que é o pensamento, que é o viajar, meditar, entendam como cada um quiser, é muito difícil para a maioria das pessoas. Por quê? Porque para essa abstração, juntar o que a Bíblia diz mais o que os cientistas estão trazendo e fazer uma abstração disso é difícil para muita gente. Por quê? Para fazer a abstração, precisamos de algumas coisas. O que a gente chama de auto. Auto o quê? Autoconhecimento, meditação, pensar em mim, o que eu fiz durante o dia, o que eu posso mudar amanhã. Santo Agostinho adorava dar essas dicas para a gente. Autodescoberta, autodescobrimento. de vez em quando a gente tem as palestras que vão falar sobre isso, os seminários. A determinação da reforma íntima. Isso é abstrato, reparou? É muito fácil falar dos contextos das mudanças materiais, mas falar dessas mudanças intangíveis é muito difícil. A gente não está acostumado. Agora é que a gente está se despertando para tal. Então, quando a gente fala de tempo e de espaço, quando a gente faz essa junção dessa ideia teoria bíblica, mas, diante do que os profetas falaram, com todo respeito, muitos ali eram os espíritos superiores que traziam algumas informações básicas para essa reflexão, e mais, o que cientistas andam trazendo, a questão do tempo e do espaço é uma realidade, a gente não tem como dar a resposta científica, matemática, concreta, do que aconteceu antes. Quem botou aquela bolinha de energia lá para explodir e dar no que deu? Quantas esferas, quantas galáxias, quantos sóis, 4 milhões de sóis os caras mapearam? É muita coisa. Tá, tudo bem, mas o impulso, o espaço, e Deus foi criado junto com o espaço, está separado, não tem resposta. Não dá. Nesse momento, não dá. Vamos devagar quando a gente começa daqui para lá e tenta buscar essa abstração, e essa concretude dessas informações. E aí, quando a gente lembra o que os cientistas falaram, olha, é o desejo da massa, o impulso dela, que faz a coisa acontecer, a coisa plasmar. Eu peguei esse papel, pensei, meu chefe me deu uma missão. A missão é construir uma coisa confortável para que as pessoas sentem e não fiquem com dor de coluna. Pensei, rabisquei, cadeira. A pessoa quer ser mais pesada, ser mais leve, ser de plástico, aquela de ferro, percebe? De alumínio. Vou criando as ideias, vou concretizando. porém, o meu desejo, da minha massa, esse corpo, é regido pelo Espírito. O Espírito tem um desejo. Ele que vai levantar a minha mão, pegar meu óculos, pegar minha caneta e começar a fazer essa construção. quanto mais consciência eu tenho, quanto mais percepção eu tenho do fenômeno da vida, quanto mais respeito e harmonia com a fauna, com a flora, com a compreensão dessas leis, tudo o que vai, volta. É uma das leis. Se eu faço aqui, aqui, mais ou menos, depende do formato do tempo que é expressado para você, vai acontecer alguma coisa. Às vezes, a gente está em um ambiente briga com as pessoas, se chateia, fala o que quer, depois fica com dor de cabeça e não sabe por que é. Chega em casa com o braço roxo, não sabe o que é. Não é nem a dor de cabeça, é o braço que está roxo. Ninguém te bateu. É o quê? A lei se fazendo. A energia foi tão condensada e ruim que o corpo reagiu daquela forma. Tem gente que fica sem voz. É ou não é? Não consegue falar de tão nervoso que fica. Às vezes, não é a voz, é a dor de barriga. Tem que tomar remédio para não ir mais no banheiro. Tão nervoso que fica. Olha, o amanhã começa agora. Se eu estou percebendo que isto acontece, estou abrindo uma porta agora com uma outra reflexão que eu nunca tinha pensado, por que deixar para amanhã? Para quê? Por que deixar para amanhã? Se eu vim aqui em forma de ajuda, num momento, eu preciso dessa ajuda. Eu estou dependente dela. Não tem problema nenhum. Todos estamos aqui para isso. Gostamos, amamos o que fazemos. Essas pessoas que estão aí dentro se dedicam. Somos impulsionados pelo amor dos grandes espíritos. E vocês vêm em busca e vão nos ajudar. Eu não tenho dúvida. Vão estar aqui nos ajudando a fazer isso. Porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai tendo prazer, vai tendo gosto. Isso vai construindo o nosso espírito que a gente vai se doando cada vez mais, cada vez mais. Não porque estamos em condições diferentes. Porque vão sendo as percepções, cada um dentro do seu tempo. E aí? Isso vai nos dando essa liberdade. Aí o livre-arbítrio que tem uma determinação de limite por conta das leis vão sendo permitidos a todos nós um dia a continuar fazendo de maneira muito mais livre. E as leis não são tão fortes nem materiais nem o que a gente chama de imaterial. Simplesmente a gente faz porque a única coisa que nos impulsiona é o amor. O amor por mim, o amor por ela, o amor por você, o amor por fazer as coisas por fazer. E aí eu vou plasmando isso. Olha, a matéria ela é... como é que a gente chama? Ela não é permanente. Ela tem um tempo. Matéria tem um tempo. O tempo que eu dou a matéria é o tempo do desejo do meu espírito. A importância que eu dou para ela. Conforme eu vou aprendendo isso, ela já não vai... Ela é útil, mas ela já não... A importância... Eu vou passando para frente esse livro aqui. Eu posso ou não posso passar para frente? Se eu li, por que vai ficar comigo? Não empresta para ninguém. Não dou meus CDs. Não dou meu pendrive. Não empresta minha caneta. Ó! Estão se encontrando? Não empresta minha blusa de frio. Não gosto que ninguém use. Quase da energia. Não sei de onde vem. Sapato só meu. Bolsa não. E aí vai, né? A importância que a gente dá para a matéria é esse desejo. Então, o que você vem buscar? O que você quer para você? O que você deseja? faz isso. Retoma. Agora? Eu sempre conto isso aqui. Eu tive uma professora que me dizia assim, olha, cuidado. A partir do momento que você tem o conhecimento, não tem mais como recuar. Me dava um medo. Porque a gente estudando para a prova, tinha aquele conhecimento, não tinha por que a gente errar mais daqui para frente. É a mesma coisa essa percepção intangível nossa que agora. Eu estou percebendo que isso pode acontecer e me parece que é verdade. Eu vou tentar. Eu vou testar. E aí não tem mais como você recuar porque você vai sentir que é uma verdade. Mas você tem que tentar. Eu não posso fazer isso por você. nós todos temos o limite de ajuda. Os espíritos, eles não interferem para mudar a sua vida simplesmente do jeito que você quer. Tem leis para isso. No seu momento vibratório X ou Y, dá para ir até aqui porque o seu formato de percepção não é tão amplo assim ainda. Não adianta forçar você a ir à frente se você não teria pernas, não teria braços, a condição psíquica. Não é por aí. É um entendimento geral que quanto mais a percepção dessa realidade mais impulso, mais você vai indo, você vai entendendo como é que funciona essa questão do vibrabítulo usando esse atributo do pensamento. Porque o pensamento é uma forma de energia. Aqui desejo vou criando essa egrégora dentro dessa sala. Quantas vezes vocês foram em determinados lugares que vocês entram e se sentem mal. Mas você vai num outro e você se sente bem. As energias, aquilo que eu crio, aquilo que eu desejo. Agora, se eu também já vou para determinado lugar, e aquela pessoa, e aquele lugar, e não sei o que, é o seu desejo. É a auto-educação espiritual. Somos espíritos infalíveis. nunca morreremos. Não existe isso. Somos inquebrantáveis. A questão é, a minha percepção em cada reencarnação, em cada dia, em cada momento, em cada hora, em cada leitura, pode ser mais ou menos. Eu sempre faço a reflexão, nossa, fomos todos criados simples e ignorantes, mas Jesus está na frente. Como é que Jesus conseguiu chegar lá agora e eu não estou lá? Como é que ele conseguiu? Eu tenho feito reflexões profundas imaginando o trecho tão pequeno que a gente tem da passagem dele aqui, porque eu acho que a gente tem muito pouco ainda, é o que nos chega. Mas eu fico imaginando aquela doçura, o formato, como diziam, o formato do magnetismo do olhar, que era sempre de solidário. Era um olhar carinhoso, era um olhar amoroso para as pessoas, que convidava sem mandar você ver junto com ele. Quer vir? Venha. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Vem no seu tempo. Você quer interpretar isso de uma maneira bíblica, determinante, terrorista, temerosa? É o seu momento. Mas, se você quiser interpretar isso de uma maneira reflexiva, tão bem, tão bem abstrata, fazendo as experiências, quadrurando com a tua vida, construindo isso diariamente, talvez não seja só com esse medo bíblico, do apocalipse, da criação dos mundos. já estamos em determinado momento que a gente pode pensar nessa questão dessa flexibilidade do tempo e do espaço em nós. Será que realmente existe esse momento? Será que existe o tempo aqui agora, o tempo amanhã? Ou é o que faço? Tem tempo ruim, tem tempo bom. quando chove, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz quando faz sol, eu posso. Mas tem gente que é mal humorada, pô, que sol forte. Aí quando chove, pô, que chuva forte. E quer o quê? O que que te impulsiona? O que que... Tem um objetivo cada dia, sabe? É esse olhar nessas relações e no meu viver que impulsiona esse meu desejo. eu vim aqui para algum motivo. Se não for por mim, é pelo outro que eu busco ajudar. Aproveitem essa oportunidade de fazer uma reflexão profunda sobre o ser, sobre o desejo dessa massa que é impulsionada pelo espírito e deforma os ambientes ou forma os ambientes. Você sabe que os espíritos superiores dizem que as inteligências humanas, nós, num momento, num processo reencarnatório, num planejamento reencarnatório com outros espíritos sabedouros e que nos orientam para a reencarnação, eles, claro, não vão, não sei que seja de uma maneira obrigatória e compulsória por necessidade daquela evolução do espírito, mas, na grande maioria, é uma determinação mesmo desse desejo da massa, do corpo, da formação do pé de espírito, dessas nossas tendências físicas mesmo, nosso psíquico, então, isso é muito de uma demanda nossa, somos orientados a depender do nosso grau, somos, é colocado determinadas questões que nos ajudam nessa formação do embrião e daí a gente vai e somos o que somos. mas com o tempo também, em relação à doença, em relação à vida, em relação às coisas, a gente precisa estar atento à forma pensamento, desse desejo do espírito aprender a se ouvir, porque, às vezes, a gente fica muito na demanda do que o outro está dizendo, do que o pastor, do que o palestrante, do que a denar, do que os livros, parece que a gente fica meio que comandado pelo que dizem, nós somos espírito vivo, estamos apenas imersos na matéria, mas podemos ouvir, sentir, vibrar nessa dimensão do amor que a gente fala que o tempo todo, é aprender alto, é aprender a se conhecer, é aprender a se entender, essa é uma libertação, é isso que vai nos ajudar a fazer esse crescimento também, às vezes precisamos dos outros para impulsionar e vamos aproveitando isso, porque isso é solidário, é bom, mas não é só isso, então, o que queremos quando viemos buscar aqui, que às vezes achamos que isso vai começar a acontecer a partir de amanhã, eu costumo atrelar isso, muita associação da questão do emagrecimento, de fazer dieta, não, eu só vou começar a fazer dieta a partir do dia 1º de janeiro de 2015, é uma forma simbólica de estar traduzindo isso, mas eu posso não morrer de fome, continuar comendo as coisas todas que eu gosto, mas respeitando o meu instrumento de evolução, como é que eu faço e me intoxico de gordura, sem beber água, de química, e não me abasteço de outras coisas, não durmo direito, bebo muito, não bebo água, é um desrespeito ao instrumento de evolução, já que eu já sei que eu sou um espírito, o espírito morre, quem morre é a carne, quem vai ser exaurida é a carne, vai ser reprocessada para dar vida a outras coisas, é algo para a gente pensar, tem uma passagem de Jesus, estavam na casa de Pedro, nessas passagens, Jesus ia e voltava, e faziam como se fosse um evangelho, uma conversa entre os discípulos, entre eles, e lá pelas tantas, eles estavam discutindo, Jesus ouvindo, sobre como é que eles tinham que se preparar para ir já para o reino de Deus, porque Jesus falava muito desse reino de Deus, e eles ficavam assim, antes da gente morrer, como é que a gente tem que se preparar, vamos se prevenir, como é que a gente vai fazer, Mateus, Lucas, Pedro, todo mundo lá conversando, e Jesus, de uma maneira, ele ria, mas de uma maneira, como se estivesse conversando com os filhos mais jovens, que não entendiam determinadas coisas, não rindo de uma maneira sacástica, mas de uma maneira muito colaborativa, e aí ele começou a fazer as perguntas, porque eles não tinham chegado a uma conclusão, e lá, Lucas, como é que você acha que, por exemplo, se você pega, se eu pergunto assim para você, os miasmas, que hoje a gente entende que é bactéria, os vírus, quando eles aparecem, eles podem ser provenientes de quê? Ah, mestre, podem ser provenientes de uma água suja, de uma água parada, muito bem. Ô, João, da onde vem se você abre, se você vai pegar suas vestimentas, de lá você vê traças, então, onde você acha que aquelas traças, por que você acha que aquelas traças estão na roupa? Ah, porque, sei lá, porque ela não está sendo usada há muito tempo, está velha e traça, vai gostar disso, e muito bem. Ô, Marcos, uma terra que dá frutos, dá flores, com aquela cor verde, cheia de flores, da onde você me explica isso? Ah, a terra foi bem arada, tem água, ela é forte, firme, porque uma terra empedrada, seca, sem água, não vai dar isso, ele muito bem. Os talentos estão assim também, nossos poderes, os nossos desejos, não podem ser enterrados, eles precisam ser aguçados, eles precisam ser retomados ou tomados como um todo para vivermos melhor, frutíferos, fortes, caminhantes, certos, seguros, e um dia sem precisar sempre do outro, mas estar com o outro, e ser livre, poder dizer assim, hoje não, hoje não dá para mim, mas sem medo, sem medo, e dizer assim, ai, mas se eu falar, o que ela vai pensar? Viver não é assim, ficar com medo das coisas, das pessoas, medo da doença, medo da sujeira, com medo de morrer, com o tempo, a gente vai descobrindo que isso tem aquela importância da matéria, é a forma psíquica, como a gente olha o mundo e as coisas e a nós mesmos, por falta de conhecimento, por falta de compreensão do espírito, por falta de apropriação de si mesmo, porque o medo está relacionado ao desconhecido, quanto mais eu me conheço, muito menos medo eu tenho de morrer, muito menos medo eu tenho da sujeira, do ladrão, de bater um carro, de dirigir, de comer determinadas coisas e adoecer e estar em determinados lugares, aquelas coisas que geram manias, é uma descoberta, gente, é uma autodescoberta, isso nos dá força, mas é preciso estar aberto, é preciso que a massa deseje via espírito, que você utilize o atributo do pensamento para agregar as coisas boas, por isso que o planeta precisa de bons pensamentos, porque a egrégora vai ser mais forte, aqueles pensamentos hoje que estão na Síria, que estão no Afeganistão, que estão no Iraque, não são bons, não estão bons, esse ambiente aqui está bom, tá? Então, como tornar um planeta nessa vibração? É a vigilância do pensamento, e aí atrelado às leis, vai lhe dando mais liberdade ou não, porque você vai entendendo como é que funciona, você vai respeitando as leis, porque o universo não é feito do caos. Deus não joga dados, as coisas não são desorganizadas, e existem ajudas espirituais fantásticas que nos ajudam a ter essas inspirações. Simplesmente desejar. Quer mudar? Quer melhorar? Quer se curar? Quer cuidar? desejo antes de tudo. Não tem quem faça isso por nós, nem Deus, porque isso é também processo do livre arbítrio. A partir do momento que estamos encarnados, trazemos uma mala, uma mochilinha, de várias outras informações, e necessidades e limites de outras vidas. Chegando aqui, em determinados momentos, tiramos dessa cartola, tiramos dessa mochilinha algo que é necessário para nós agora. Por isso que às vezes temos vontade de chorar por aquele acontecimento que a gente acha que foi tão infeliz, que não está bom, não era isso que eu queria, não foi isso que eu planejei para o meu filho, não é isso que eu planejei para a minha vida, e essas coisas vão vindo, mas é exatamente aquilo que você precisa trabalhar. É aquilo que foi tão limitado, você não despertou, traz para cá, trabalha, não queira jogar fora, não desista, não faz isso, bota embaixo do tapete fingindo que não está vendo, porque na outra reencarnação você pode estar de encontro com isso de novo. Aproveita oportunidade e seja livre, desencane, não fique com essas marcas roxas no corpo, não fique com essa dor de barriga ou dor de cabeça, porque acumula essa energia, esse problema e ó, não fica livre. a maré está aí, o planeta, o ônibus, o carro, mas quem dirige é você. Quem faz essa construção é exclusivamente você. Eu queria começar a encerrar com uma frase, esse livro que eu sempre trago aqui, é um livro que se chama Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. E nessa historinha que eu contei para vocês, que se chama, é o número 45, que se chama o imperativo da ação, Jesus finaliza assim, olha que coisa linda, em seguida, pousando nos companheiros, o olhar penetrante e doce, acrescentou o bem-humorado Jesus. O templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito do trabalho a que nós propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade que salva através dos pensamentos, das palavras, da prática que fazemos dia a dia. Todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol. Cada dia para poder extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da boa nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas e nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Simplesmente desejar. Simplesmente querer partir do amor em nós mesmos. A gente só consegue amar o outro, só consegue entender esse amor que Jesus vem falando quando a gente consegue se entender. E aí a gente percebe que somos infinitos e nosso amor não para mesmo que a gente queira. Uma boa noite para vocês. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto